Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao Facnerd, e hoje eu vou fazer a crítica de Squid Game, ou Round 6, como está sendo promovido aqui no Brasil, a um novo cardama da Netflix. Antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal para você curtir muitas séries e filmes asiáticos aqui, junto com todas as notícias que a gente gosta tanto. Round 6, o novo cardama original da Netflix, finalmente foi lançado na plataforma, com seus nove episódios, que foi anunciado com oito episódios, mas pelo visto eles cortaram o oitavo episódio em dois, então acabaram fazendo com o oitavo episódio bem menor e o nono com o tamanho normal de todos os outros. Mas isso acabou não interferindo em nada, porque a Netflix disponibilizou todos os nove episódios de uma vez, então a gente vai falar tudo para vocês desse seriado agora. No outro vídeo que eu fiz aqui no canal, eu fiz uma referência justamente como esse seriado era feito basicamente para emular a Alice in Borda, um grande sucesso do ano passado também na Netflix. A diferença é que o Alice in Borda era baseado no mangá, então ele tinha determinadas limitações de questões de fidelidade ou não à obra original. O ano 6 é uma obra totalmente original, fazendo com que eles tivessem muito mais abrangência em questão de roteiro e limitações que eles eventualmente teriam por ter uma base nesse seriado. Sem ter essa limitação do material base, o seriado podia contar muito bem a história, construindo todos os personagens jogadores de uma maneira muito bem feita, ao mesmo tempo que construía também a história do policial. Não só a história do Junho é muito bem contada durante o seriado, como dos outros jogadores também, mas também a história do Junho, que está buscando desesperadamente seu irmão e foi mandado para esses jogos sinistros. Então a história foi desenvolvida muito bem feita, apresentando toda a história da trama realmente do campeonato do Round 6, que é ali no primeiro episódio, eles explicando as regras, mostrando os participantes, mostrando como aquilo valia a vida deles. Depois o seriado dá uma pausa muito boa no segundo episódio, explicando sem necessidade de nenhum flashback, porque é que para cada um daqueles jogadores era importante eles participarem do torneio e porque a gente tinha que entender as motivações deles antes de sermos lançados de volta ao jogo. Então no episódio 3 nós fomos confrontados com esses personagens que retornaram, todos que tinham sido apresentados para a gente tinham voltado e a gente estava ali querendo saber o que ia acontecer com eles. Então a gente vai entendendo toda a natureza confusa do Junho, que apesar de ser altruísta, consegue sempre se autodestruir nesse caminho. Ao mesmo tempo a gente é apresentado para o amigo de infância dele, o Sun Ho, que a cada episódio a gente vê que ele toma um caminho mais obscuro com relação à sobrevivência de si mesmo. O arco do Sun Ho não é só um dos melhores do seriado, mas também é claramente o exemplo de um vilão que não é um vilão daquele mundo distorcido que eles estão vivendo. Então por mais que as coisas dele tenham sido extremamente cruéis, ele fez as coisas que eram desnecessárias para ele sobreviver, até o ato final, onde ele tira a própria vida para garantir o prêmio ao amigo. Não sei antes, infelizmente, matar a Cybiok, que é uma das melhores personagens da série para mim, que com certeza ela passou por muita coisa, ela era muito sofrida, ela viveu muita coisa triste. A personalidade dela retratava justamente todo esse sofrimento que ela viveu e por isso ela era tão fechada e desconfiada das pessoas. E todas as poucas vezes que ela se abriu, isso acabou causando mais uma tragédia para ela. Daesuke e a Mineo, eles eram basicamente lados opostos da mesma moeda, ao mesmo tempo que isso os unia, isso também causou o fim deles. A construção da relação deles de amor e ódio durante todos os seus rounds, muito bem mostrada na tela, exemplificando claramente como um estava tentando sobreviver independente do outro, ao mesmo tempo que o destino deles acabava se entrelaçando novamente. Ali acabou tendo um fatídico desfecho deles no episódio 6 do seriado, que foi um episódio marcante com certeza, afinal foi o episódio mais pesado psicologicamente, extremamente cruel até, à medida que a gente vai constatando tudo o que vai acontecer ao longo do episódio. Que diferente de outros episódios da série, tem um ritmo bem lento, que é meio que para torturar você ao longo do episódio, relembrando muito um episódio aí de Alice em Bora. Quem viu Alice em Bora sabe o episódio que eu estou falando. Essa quebra de ritmo não só deixa tudo mais cruel, à medida que a gente vai constatando o fato de que um de cada dupla vai morrer, à medida que a gente tenta escolher nossos favoritos, em meio àquela crueldade que a gente sabe que vai ocorrer. Esse acaba sendo um dos episódios mais marcantes da série, não só por tudo que acontece nesse episódio, todos os atos de crueldade que são feitos nesse episódio, em paralelo com momentos de extrema bondade. É muito cruel o roteiro de todo esse episódio. A gente fica muito aliviado pelo que aconteceu com essa biota, a gente também fica muito sofrido pelo que aconteceu com a Alice. Esse episódio também marca o grande plot twist de toda a temporada, que vai acarretar justamente no episódio final, quando a gente descobre que Yunnan não só não morreu nesse jogo, como ele também é o idealizador de toda a competição. Quando seis rounds acontecem, o Jihun sai vencedor, envolvido de volta à Coreia, com o dinheiro do prêmio, que ele lutou muito em utilizar. E o Jihun volta e toma um choque de realidade ao saber de que não só a mãe dele havia falecido durante o tempo que ele estava fora, mas também que a filha dele já tinha partido para os Estados Unidos. Sendo completamente devastado pelas notícias e estando com aquele dinheiro extremamente cheio de sangue nas mãos, ele resolve não utilizar o dinheiro até que ele acaba encontrando Yunnan. Quando Yunnan revela para ele toda a verdade por trás do Round 6, que foi basicamente um jogo criado por ricos que não tinham mais o que fazer, e que os jogos infantis eram escolhidos simplesmente porque eram jogos divertidos de quando as pessoas ainda tinham a sua inocência, ele é confrontado com toda a confiança dele no ser humano. O jogo que derrota Yunnan serve exatamente para mostrar isso. Por mais que todas aquelas pessoas tenham passado direto pelo mendigo, uma única pessoa é capaz de fazer a diferença. Agora com o dinheiro finalmente em mãos, ele resolve ajudar o irmão da Sabiok e leva ele para a mãe do Sam-ho, que permite com isso eles tenham uma vida tranquila, com boa parte do dinheiro que ele deixou para eles. O simbolismo depois desse despertar dele é justamente o fato de ele ter ido no cabeleireiro primeiro e tendo não só se arrumado, cortado o cabelo e feito a barba, mas também pintado o cabelo de vermelho. O vermelho da cor do cabelo que ele escolheu é justamente o simbolismo de tudo que vai acontecer nesse final. O primeiro vermelho é a cor do pecado. Deus foi referido muitas vezes durante o seriado, inclusive no retorno dele. A primeira pessoa que aborda ele após o retorno do torneio é justamente um cristão. E é carregando a cor do pecado que ele usa esse dinheiro para ajudar os familiares das pessoas que ele conhecia. Então no momento de viajar para encontrar sua filha, ele reencontra o personagem do Dogon Yu, que está fazendo ali mais uma seleção para o Squid Game. Ele percebendo tudo o que está acontecendo, ele vai lá impedir. Um ano atrás ele estava exatamente naquela mesma situação e ele não quer que isso aconteça novamente. Ele rouba o cartão do possível jogador e resolve fazer a ligação que pode mudar tudo na vida dele. Então mais uma vez, mesmo tendo prometido um presente para a filha, ele vê o espírito altruísta dele falando mais alto e ele liga para o Squid Game. Ameaçando eles porque o jogo não deveria continuar. Ele é confrontado pelo Máscara Negra dizendo para o 456 entrar no avião e não se meter mais. Essa cena não só demonstra como eles continuavam sendo vigiados pela gangue do Squid Game, mas também que ele tinha tomado a decisão de fazer alguma coisa. Toda essa cena, o ambiente é extremamente claro e iluminado com ênfase ao fato, mais uma vez, do cabelo dele estar vermelho. Da mesma forma que ele tinha começado a cuidar das pessoas após pintar o cabelo de vermelho, por todas as questões dos pecados que ele carregava, era aqui que o outro lado do vermelho passa a funcionar. Vermelho também significa o espírito revolucionário e é ali que ele despertou. Essa cena, no momento que ele vira de volta para nós, justamente em busca da caçada ao Squid Game, é aí que tudo vai começar. Nesse ponto, eu posso falar tranquilamente que o grande diferencial de Round 6 para o Alice in Borda é justamente a importância de todo o background desse universo. Afinal, Alice in Borda se alimenta muito da história dos jogadores, do que eles estão conversando entre eles, não apresentando muito para a gente do que de fato está acontecendo até o ato final da primeira temporada. Aqui, por outro lado, eles mostram muito mais tudo o que está acontecendo para a gente, utilizando para isso muito o arco do detetive, buscando o irmão, para a gente entender tudo o que está acontecendo por dentro do Squid Game. O fato dos rounds serem baseados em brincadeiras infantis, o que deixa tudo muito mais inocente e pesado, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio com que você participa dos jogos, também deixa tudo muito mais cruel, dando a sensação de que você não precisava estar ali, sendo que você acaba se convencendo a estar. Um exemplo claro, principalmente pela votação no primeiro round. Exatamente que das 201 pessoas que votaram pela decisão de sair dos jogos, dos 187, resolveram voltar. Isso é totalmente evidenciado agora que você sabe que o Nan foi a última pessoa a votar, e ele decidiu para encerrar os jogos e dar mais uma oportunidade para as pessoas de voltarem para o jogo, totalmente livre e espontânea à vontade. Do mesmo modo que os jogos são extremamente cruéis e pesados, diferentes de Alice in Borda, que você não sabe direito o que está acontecendo, aqui sim foi uma escolha pessoal de cada participante passar por esse sofrimento. Muito obrigado, Netflix, por brindar a gente com mais esse carama maravilhoso, que é muito bom, que surpreendeu positivamente. Eu achava que esse seriado ia ser muito promissor, afinal eu já tinha comprado muita coisa dele, ele estava com uma cara muito boa, um diretor premiado, um roteiro muito bom, um elenco de peso, mas ele conseguiu surpreender ainda mais com uma trama muito mais incrível e muito menos boba do que simplesmente sair matando as pessoas aleatoriamente. O Round 6 foi extremamente aprovado e aguardando muito essa vindoura segunda temporada. Afinal de contas, diferente dos caramas normais, esse primeira temporada deixou um gancho claro de que muita coisa ainda tem para ser contada. Por isso, não se esquece, segue a gente nas redes sociais e se inscreve aqui no canal porque eu vou fazer um vídeo de teorias dessa segunda temporada que muito com certeza vai ser anunciado em breve pela Netflix. Tem muita coisa para contar e uma segunda temporada é o mínimo que a gente espera desse seriado, afinal tem muitas outras histórias que podem ser contadas a partir dali que não necessariamente uma segunda temporada. Então muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, não se esquece, deixa o like para ajudar a gente, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais para você continuar acompanhando tudo o que a gente fala. Não perca o próximo vídeo de Round 6 ou Squid Game que eu vou falar muito das teorias para essa segunda temporada. Então vamos lá, vamos especular bastante sobre tudo o que pode acontecer e fica aí para o próximo vídeo do Faknet. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!